Olá, seja bem-vindo ao Sinistro do Gorila Branco TV, onde eu falo what the fuck. Eu quiser sobre cinema, eu sou Bruno Peixoto e hoje tem Atômica de David Lynch. Não confundir com David Lynch, produção animal, boa de ver na telona, com atuação de Charlize Theron e James McAvoy. Vamos aí! A fita é basicamente um flashback da bagunçada última missão da agente Lorraine Broughton, interpretada por Charlize Theron, recontando para os seus superiores essa bronca. Uma estrutura meio frustrante, porque fica indo e voltando a todo momento, deixando pouco espaço para algum desenvolvimento de personagem. Mas isso não é um problema se você embarcar no bonde, porque afinal de contas, esse não é mesmo um filme para reflexão. Todo bang é apenas um pretexto para vermos Charlize descendo o cacete num bando de marmanjo com umas roupas style. E isso já é o suficiente nesse caso. Charlize faz mágica com a pouca matéria-prima que tem disponível, que desfila por aí, dando porrada pelo filme, abraçada pela nostálgica trilha sonora que conta com New Order The Clash, David Bowie, Nina, Silks and the Benches, Flock of Seagulls, George Michael, para acessar alguns. Quem está acompanhando as atividades do Gorila Branco mais de perto, sabe que eu estou fazendo um mega esforço para não assistir nenhum trailer de filme algum durante esse segundo semestre de 2017. Um hábito muito difícil de ser realizado devido à enxurrada de filmes que quero ver ainda nesse ano. E já consegui evitar algumas bombas que teriam feito toda a diferença se tivesse visto essa promoção como Mãe, do Darren Aronofsky, e outros que simplesmente teriam estragado todo o plot no trailer. Kingsman 2, do Matthew Vaughn, Blade Runner, do Denis Villeneuve, The Foreigner, do Martin Campbell, entre tantos outros, certo? Digo isso porque quando saiu, há alguns meses já, o trailer de Atomic Blonde, título original de Atômica na gringa, eu fui instantaneamente sugado pela vibe do filme. Filme de espião com Charlize Theron em Berlim, no período da derrubada do muro, abastecida com Sweet Dreams, do Eurythmics, porra, take my money, né? Com alguma outra atriz interpretando essa super agente do MI6, o filme seria bem da hora, mas com uma atriz com calírio de Charlize, o filme fica fodástico. E se você está curtindo o Bang até aqui, ajuda a nós, compartilha esse vídeo, marcando um amigo, inscreva-se no canal para acompanhar de perto as próximas atividades do Gorila Branco TV, certo? A atriz do Lafricana tomou de assalto o mundo em O Advogado do Diabo, de 1997, levou o Oscar de Melhor Atriz com Monster, de 2003, e a parada mais recente de destaque para mim foi Mad Max Fury Road, do George Miller. E ela não é só um rostinho bonito, não, que ganha uma nota estrelar com essas megas produções de Hollywood. Além de atriz, Charlize fundou a produtora Denver e Delilah, responsável pela produção dos seus filmes Monsters, Sleepwalking, Young Adult, Dark Places, Atomic Blonde e os próximos Tully e Gringo, que estão em produção com a estreia para 2018. Brutal! Em Atômica, seu olhar analítico e magnético, que nunca descansa, transparece de fato o quão badass sua personagem é. Quando ela cai na mão e bala com outros quatro, seis, oito agentes de uma vez só, lhe levanta triunfante, você acredita mesmo na visceralidade do Bang. E não é pra menos, David Leitch, diretor do filme, tem um extenso currículo no cinema, não como diretor, mas como stunt de uma cacetada de produções famosas. Clube da Luta, Matrix, Constantine, Van Helsing, V de Vingança, 300, Ultimato Borne, Tron, Capitão América e, claro, finalmente, John Wick, com Ken Reeves, que ele assina a direção. Alguns desses filmes da lista já pintaram por aqui, ensaios mais aprofundados, né, no Nemfudendo, então sigue, sigue, se ligue, na playlist do Nemfudendo pra conferir, alright? John Wick, de 2014, foi o primeiro longa-metragem de David Leitch, co-dirigido com também dublê Chad Stahelski, que deu uma apavorada na geral justamente pelas coreografias de ação. O próximo trabalho de Leitch, como diretor, foi o curta de Deadpool, que aparece nas cenas pós-crédito do filme Logan. Daí ele fez Atomic Blonde e o próximo Deadpool também conta com a sua direção. Novamente, quando assisti o trailer de Atômica, imediatamente pensei em Heywire, do Steven Sonderberg, com o elenco foda, Michael Fassbender, Ian McGregor, Bill Paxton, Antônio Bandeiras, Michael Douglas, e também com Chene Tatum, e Dina Carano interpretando uma agente Black Ops porradeira. O que me fez lembrar desse filme é que as coreografias de lutas com a Carano são absolutamente críveis. Quando ela sai na mão com todo mundo desse cast, eu acredito mesmo que ela dá conta de derrubar todos esses caras. O mesmo acontece em Atômica, mas com muito mais talento pra atuação com Charlize Teron, claro. Digo isso porque tem uns filmes com personagens femininas que deveriam ser porradeiras, badass, fodas pra caralho, que deveriam dar conta de derrubar uns marmanjos, mas que a execução das lutas deixa muitíssimo a desejar. Uma comparação óbvia é a Sarah Connor de Linda Hamilton, do Exterminador do Futuro de 1991, com a Rainha dos Ândalos e dos Primeiros Homens, a Não Queimada, Calés do Grande Mar Dothraque, Destruidor das Correntes, a Nascida da Tormenta, maravilhosa, conselheira, deusa forte e princesa da paz, Sarah Connor de Emilia Clarke para o Terminator Genesis de 2015. Gina Carano continua fazendo filmes, ela tá muito bem em Deadpool, mas ela é bem durona, travadona como atriz, tem muita estrada pela frente pra amadurecer essa transição de carreira dos rings para telona. E em Haywire isso fica mais evidente por conta do seu protagonismo no filme, mais tempo de tela. Reforçando o que já disse, Atômica é um pretexto para as ideias de Stunt, uma compilação casca grossa de cenas de ação. A trama é atrapalhada, mas essa não é mesmo a parada, você não precisa ligar os pontos para curtir o filme. E essa é a parte mais frouxa da coisa. O roteiro é só uma base para distribuir essas cenas de ação. Kurt Johnstend assina o texto, ele também foi roteirista de 300 junto com Zack Snyder, onde manda bem porque já existia o material original de Frank Miller, e também de 300 Rise of the Empire, também com Zack Snyder, mas esse aí já desandou. Uma parada que rende outro vídeo sobre esse assunto é a pegação mina com mina no cinema. O que rola no cinema em geral, especialmente quando o filme é dirigido por um homem branco, hétero, cis e sem sensibilidade, é que os caras são gay, as bi louca engraçada e as minas são gata pra caralho e se pegam sensualmente para o fetiche do diretor. Sem entregar o que rola em Atômica, existe sim uma pegação lésbica, e apesar do assédio de outros caras com Lorraine, esse é o único romance que rola na tela. Existe uma lembrança de um relacionamento anterior, que pode ou não ser sexual, mas as duas se pegando servem tanto ao apetite voyeurístico do diretor, mas é a maneira que o filme lida com esse romance, além da pegação, que torna o assunto mais interessante. Porque Lorraine não tem que sair do armário pra galera do filme, não dá explicações sobre sua orientação sexual, porque Charlize Theron trabalhou muito com roteirista pra desenvolver essa casualidade e funciona. Outro ponto pra ela, que é super ativista dos movimentos direitos LGBTQ. Sem entregar nenhum spoiler, a melhor sequência do filme é uma cena de ação, claro, e acontece numa tentativa de batida com retiradas saindo de um prédio, descendo as escadas, trocando tiros, supapos e pontapés, culminando numa fuga sobre rodas construído tudo num plano sequência. Yes! Uma produção cabulosa que sozinha renderia um curta-metragem brilhante. Ainda mais aliada com a edição de áudio, quem não conferiu Atômica no cinema perdeu essa oportunidade de ficar chapado, ensudecido, ensudecido não que é paia, mas chapado com som, principalmente nas cenas de ação. É estranho pensar isso, mas os barulhos do tiro são mais reais, não lembro de ter aí escutado alguma coisa nesse nível, executado dessa maneira em algum outro filme. As pancadas de carro, disparos, socos, chutes, tem um som mais sólido, mais pesado, que dá uma característica mais real, porém amplificada, né? Diferente de outros filmes do gênero, que também amplificam, claro, esse som, mas o deixam de uma forma mais artificial. No fim das contas, me diverti um monte com o filme, as cenas de ação são mesmo o ponto forte da parada, o que rola em between dá até um soninho, assim, o ritmo cai pra caralho. Mas Charlize Theron é um imã e carrega o filme sozinha, nas costas, vale o saco! E você? Já assistiu Atômica? O que achou das minhas observações? Quero muito ler o seu comentário, o seu feedback, o seu review aqui embaixo, alright? É isso, eu fico por aqui, valeu, é nóis! Chapeuzinho, chapeuzinho... Algumas bombas... Aboa! You come to my home and disrespect my family! You disrespect me! Leave the gun, take the cannoli!